Fala galera do nosso canal, se você ainda não me conhece, me chamo Fabrício Pachulocchi, sou treinador de atletas de fisiculturismo e hoje vim trazer aqui para vocês um método que pouca gente conhece, eu utilizo há algum tempo, gosto bastante dele, é muito interessante para um determinado período de nível de treinamento dos indivíduos, então quero apresentar para vocês hoje o método 3.7, vou explicar detalhadamente para vocês e de que forma vocês podem se beneficiar desse método aí muito poderoso, então bora lá conferir o método 3.7. Então para me ajudar aqui no método 3.7, o cara que vai sofrer aqui hoje, meu filhão Douglas Silva novamente aqui com vocês, então a gente vai fazer, vai dar um exemplo para vocês do 3.7 aqui no supino inclinado na máquina, lembrando que você pode fazer esse método aí em qualquer exercício, basta ajustar a carga, o número de repetições e o intervalo adequado. Pessoal, antes de começar, um recado importante, aqui embaixo está no link da descrição, o site Darkness, quando você for comprar o seu suplemento, compra lá no site Darkness com o cupom PACHOLOCK10, que você ajuda o canal, e você ainda ganha uma camiseta e frete grátis. Vamos lá Douglas continuar o aquecimento? Então o Douglas já fez uma primeira série, a gente vai encontrar uma carga adequada para ele, fazem uns 15 movimentos, essa carga vai ficar tranquila para ele, hoje está bem frio aqui em Curitiba, então o importante é que é ser bem. Esse exercício aqui o Douglas já fez comigo aqui, com 80 quilos cada lado, agora a gente está com 30, mas provavelmente a gente vai trabalhar aí entre 40 e 50 quilos, dá um estímulo bastante metabólico. O que que consiste o 3-7? O Douglas vai fazer 3 repetições, vai descansar 5 segundos, 4 repetições, descansa 5 segundos, 5 repetições, descansa 5 segundos, 6 repetições, descansa 5 segundos, e 7 repetições. É um método bem interessante para vocês colocarem, para quem é treinador, para aquele aluno que já está em uma fase intermediária, indo para uma fase avançada. Então é legal para ele entender bem aí o conceito de uma série submáxima, uma série até a falha e uma série até a falha total. Então, geralmente, se você adequa bem essa carga e utiliza o intervalo certinho, as repetições de 3 e 4, as séries de 3 e 4 repetições vão ser submáximas, 5 e 6 falha e a de 7 falha total. Então, é interessante para você já conseguir fazer com que esse teu cliente entenda aí o que é realmente na prática uma série submáxima, falha e falha total. A maioria acha que trabalha falha, falha total, mas a grande maioria na academia faz apenas séries submáximas. Vamos tirar aí por 20, mais 20. Então, aqui já vamos colocar o método. Se ficar leve, ainda a gente vai mostrar para a galera mais uma série com uma carga mais adequada. Então, posturou, 3 movimentos. Douglas, vamos lá. 1, 2, 3, soltou, 5, 4, 3, 2, vamos lá. 4 movimentos. 1, 2, 3, 4, soltou. 1, 2, 3, 4, foi. 1, 2, 3, 4, 5, soltou. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, foi. 1, 2, 3, 4, 5, desce um pouco mais. 6, 7. Beleza, respira. Então, ficou leve, né? Ele fez a última ali e quase chegou perto da falha. Então, vamos colocar mais 10, vamos ajustar essa carga. Sugiro trabalhar 3 séries com a carga já bem encaixada e dar mais ou menos uns 2 minutos de intervalo entre uma série e outra. Então, vamos deixar ele descansar um pouquinho e a gente já volta. Bora lá, o Douglas já descansou, então vamos para a segunda série. Vamos ver agora se a carga fica bem adequada. Pessoal, eu tenho um vídeo de uns 2 anos e meio, 3 anos atrás aqui, que eu falo sobre esse mesmo método. Eu faço um treino com a Amanda. O nome do vídeo vocês procuram por como destruir glúteo em 4 etapas. E o primeiro exercício dessa sequência, eu faço de posterior de coxa, na flexora deitada. Eu mostro o método 3, 7, eu faço uma adaptação dele. Para quem é mais avançado, a gente consegue ainda fazer alguma adaptação em alguns exercícios. Um flexor sentado fica legal, um bíceps no cabo fica legal também, um bíceps numa rosca escote na máquina fica interessante também. Então, vamos até deixar aqui o videozinho para vocês. Como destruir glúteo em 4 etapas, vídeo número 1, a gente fala sobre esse método aí, com alguns ajustes a mais. Bora lá? 1, 2, 3 e... Bora! 1, 2, 3, soltou. 5, 4, 3, 2, foi. 1, 2, 3, 4, soltou. 5, 4, 3, 2, bora! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bora! 1, 2, 3, bora Douglas! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 2, foi! Boa, duas, bora Douglas, pode sair, vamos, foi, três, quero mais arranque, vai, quatro, voltou, vem, cinco, bora, 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 falta dois, falta dois, vem, seis, a última, bora, explodiu, 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 aí, agora sim, agora ficou bem encaixado, a última ali, vocês viram que nem segurou a descida, falha total da musculatura, então é isso aí galera, eu vou fazer mais uma aqui com o Douglas ainda, mas não vou prolongar o vídeo, a ideia era passar para vocês essa estratégia do método 3x7, sugiro aí com uma carga adequada, três séries, você poderia até fazer o treino todo, imagine agora ele vai para um supino reto, né, isso aqui é uma máquina inclinada, poderia vir para a máquina de supino reto, poderia ir para a máquina de supino declinado, três exercícios utilizando o mesmo método, com três séries com carga bem adequada, o treino estaria finalizado e com certeza ia pegar muito, então é isso aí, se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário, fala aí para mim o que você quer ver aqui no canal e não se esqueça, se inscreve no canal.